Não tá fácil pra mim Esquecer esse amor Já perdi toros Mas não há de ator Eu não vejo sua foto No fundo do copo A saudade de um dia A cama está fria Sem você comigo Te vi nos braços de outro Me deu um desgosto E os meus olhos começam a chorar E a companhia da mesa Só era tristeza Tomando cachaça pra me consolar Te vi nos braços de outro Me deu um desgosto E os meus olhos começam a chorar E a companhia da mesa Só era tristeza Tomando cachaça pra me consolar Vejo sua foto No fundo do copo A saudade de um dia A cama está fria Sem você comigo Te vi nos braços de outro Me deu um desgosto E os meus olhos começam a chorar E a companhia da mesa Só era tristeza Tomando cachaça pra me consolar Te vi nos braços de outro Me deu um desgosto E os meus olhos começam a chorar E a companhia da mesa E a companhia da mesa Só era tristeza Tomando cachaça pra me consolar Te vi nos braços de outro Me deu um desgosto E os meus olhos começam a chorar Não tá fácil pra mim Quem ama dar valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar a voz por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou O insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou O insignificante Termina comigo antes Em nome de NB2 Produções Em nome de NB2 Produções Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou O insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Se pra você eu sou Olha nós aí Corações magoados Tô sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curados Apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Alô meu amigo Michael Cedence O moral do Piauí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curados Apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Para os corações divididos Para todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curados Apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não quero me machucar de novo Não quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Pra depois me arrebentar de novo Solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tire os olhos dos meus olhos Tire os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me entende desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desde ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Alô, paixão! Alô, meu pai, Joaquim! Escuta! Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Não, solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tire os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Hoje eu contei a mesma piada Que ela ria Mas você não achou graça Tá tão sem graça Hoje eu preparei O mesmo prato Que ela gostava Mas você só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou E você mudou Das duas versões Essa é a pior Se existem duas Se existem duas Hora dela aparecer Tá escondida Tá escondida Dentro de você Quem eu chamei De amor Em nome de York, shows Hoje eu preparei Hoje eu preparei O mesmo prato Que ela gostava Mas você só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou E você mudou Das duas versões Essa é a pior Se existem duas Uma só Chama ela pra mim Chama ela pra mim Chama ela pra mim Por favor Porque tá matando Quem me faz viver Tá escondida Dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim Por favor Já passou Da hora dela aparecer Tá escondida Tá escondida Dentro de você Quem eu chamei de amor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Cachorra não Cachorra não Respeita Só porque amante Tu fala assim Desse jeito Cachorra não Respeita Ela é a mulher Que mora aqui No meu peito Rony Brasil Rony Brasil Moral de Sergipe Só anda arrumada Bonita e cheirosa E pra fazer amor Comigo não tem hora Se te traio com ela Problema é meu e dela Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado O nome dela é Daniela Se te traio com ela Problema é meu e dela Eu tô apaixonado O nome dela é Daniela Cachorra não Respeita Só porque amante Tu fala assim Desse jeito Cachorra não Respeita Ela é a mulher Que mora aqui No meu peito Cachorra não Respeita Só porque amante Tu fala assim Desse jeito Cachorra não Respeita Ela é a mulher Que mora aqui No meu peito Só anda arrumada Bonita e cheirosa E pra fazer amor Comigo não tem hora Se te traio com ela Problema é meu e dela Problema é meu e dela Eu tô apaixonado O nome dela é Daniela Se te traio com ela Problema é meu e dela Eu tô apaixonado O nome dela é Daniela Cachorra não Respeita Só porque amante Tu fala assim Desse jeito Cachorra não Respeita Ela é a mulher Que mora aqui No meu peito Cachorra não Respeita Só porque amante Tu fala assim Desse jeito Cachorra não Respeita Ela é a mulher Que mora aqui No meu peito Me iludi Eu apostei demais Sou um pobre rapaz Embriagado Embriagado de amor Me iludi Eu apostei demais Agora tanto faz Cerveja ou uísque Pra curar a dor Eu apostei tudo Eu apostei tudo E não ganhei nada Eu apostei certo Na pessoa errada Agora Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo Você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Vai chorar mais do que eu Surdo em bombardeiro Surdo em bombardeiro Você tá num beco Sem saída Eu apostei tudo E não ganhei nada Eu apostei certo Na pessoa errada Agora Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo Você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu, então chora, chora Oh, você tá mais perdida Que cego em tiroteio, surdo em bombardeio Você tá num beco sem saída Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu, então chora, chora Oh, você tá mais perdida Que cego em tiroteio, surdo em bombardeio Você tá num beco sem saída Oh, você tá num beco sem saída Entender que te perdi Não consigo imaginar Outro em meu lugar Vou beber pra não chorar Até me acostumar Vou beber pra não chorar Até me acostumar Eu vou me embriagar Vou me encher a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sofro muito E essa paixão não quer curar Eu vou me embriagar Vou me encher a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sofro muito E essa paixão não quer curar Tá num beco sem saída Tá difícil entender Que te perdi Eu sei que te perdi Não consigo imaginar Outro em meu lugar Vou beber pra não chorar Até me acostumar Vou beber pra não chorar Até me acostumar Eu vou me embriagar, vou mexer a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sofro muito e essa paixão não quer curar Eu vou me embriagar, vou mexer a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sofro muito e essa paixão não quer curar Eu vou me embriagar, vou mexer a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sofro muito e essa paixão não quer curar Eu vou me embriagar, vou mexer a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sofro muito e essa paixão não quer curar E essa paixão não quer curar E essa paixão não quer curar Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô medendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô medendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Música Assume Que quando tá sozinha abraço o travesseiro Pensando que sou eu E essa dor não vai passar Pode afogar as mágoas Do jeito que bem entender Seja assistindo série Ou morrendo de bebê Duvido que você vai me esquecer Você não vai achar outro igual Com essa pegada especial Que só eu sei fazer Pode pesquisar Você não vai achar outro igual Com essa pegada especial Que só eu sei fazer Pode pesquisar bebê Pode Pode pesquisar bebê E essa dor não vai passar Pode afogar as mágoas Do jeito que bem entender Seja assistindo série Ou morrendo de bebê Duvido que você vai me esquecer Você não vai achar Você não vai achar outro igual Com essa pegada especial Que só eu sei fazer Pode pesquisar bebê 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 Ei, 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 pode pesquisar, bebê Eu vou tomar um gole pra me esquecer Aquele ex-amor que só me fez sofrer Foi ilusão Eu não vou machucar mais meu coração E nem vou mais sofrer de decepção Vou não Será que você me entende? Ou não Ou não Não existe mais a gente Paixão Paixão Estou te dando um adeus Na cama Na cama Eu vou tomar um gole pra me esquecer Aquele ex-amor que só me fez sofrer Foi ilusão Eu não vou machucar mais meu coração E nem vou mais sofrer de decepção Ou não Será que você me entende? Ou não Ou não Não existe mais a gente Não existe mais a gente Na cama Na cama Paixão 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 Estou te dando um adeus Na cama Na cama Na cama Não existe mais a gente Eu não vou mais sofrer de todos Eu não vou mais sofrer de Deus Eu não estou bem Eu vejo nos seus olhos que não me esqueceu Que lembra do abraço e do beijo meu Volta pra mim Eu sei que você chora e se arrependeu E que na nossa história o culpado fui eu Volta pra mim Sai logo daí, vem pra perto de mim Ele não te ama e nem tá afim Volta pra mim Eu juro que nunca vou te fazer chorar Prometo dessa vez pra sempre te amar Volta pra mim Só precisa dizer sim Tô querendo até casar Se você voltar pra mim Volta pra mim Dessa vez eu vou mudar Eu prometo te amar Até o fim Volta pra mim Eu vejo nos seus olhos que não me esqueceu Que lembra do abraço e do beijo meu Volta pra mim Volta pra mim Eu sei que você chora e se arrependeu Volta pra mim Eu juro que nunca vou te fazer chorar Eu juro que nunca vou te fazer chorar Prometo dessa vez pra sempre te amar Volta pra mim 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 Dessa vez Dessa vez eu vou mudar Dessa vez eu vou mudar Eu prometo te amar Até o fim, volta pra mim Vejou a boca que não era minha Sentiu o corpo que não era o meu Dormiu na cama que não era minha Amou o cara que não era eu Já chamei um Uber pra você sair Já arrumei sua mala, vai, só me daqui Eu não quero um amor pra me trair Que só me faça sofrer e me ferir Esse amor a três pra mim não faz sentido O meu coração não é nenhum bandido Pode ficar com ele, eu não ligo De você não quero ser mais velho amigo Vejou a boca que não era minha Sentiu o corpo que não era o meu Dormiu na cama que não era minha Amou o cara que não era eu Esse amor a três pra mim não faz sentido O meu coração não é nenhum bandido Pode ficar com ele, eu não ligo De você não quero ser mais velho amigo Amou o cara que não era eu Beijou a boca que não era eu Sentiu o cara que não era eu Dormiu na cama que não era eu Amou o cara 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 que não era eu Na madrugada Amou o cara que não era eu 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 Eu só tô descontando o que você me fez Era pra ser amor, era pra ser paixão Era pra ser verdadeiro, mas foi tudo ilusão Era pra ser amor, era pra ser paixão Era pra ser verdadeiro, mas foi tudo ilusão Agora sai pra lá, eu não te quero mais Eu vou te dar o troco, eu não te amo mais Agora sai pra lá, eu não te quero mais Eu vou te dar o troco, eu não te amo mais Eu te peguei no flagra, não dá pra esconder O que tu fez comigo, eu vou fazer com você Eu te peguei no flagra, não dá pra esconder O que tu fez comigo, eu vou fazer com você Em nome de NB2 Produções Era pra ser amor, era pra ser paixão Era pra ser verdadeiro, mas foi tudo ilusão Era pra ser amor, era pra ser paixão Era pra ser verdadeiro, mas foi tudo ilusão Agora sai pra lá, eu não te quero mais Eu vou te dar o troco, eu não te amo mais Eu te peguei no flagra, não dá pra esconder O que tu fez comigo, eu vou fazer com você Eu te peguei no flagra, não dá pra esconder O que tu fez comigo, eu vou fazer com você Eu te peguei no flagra, não dá pra esconder Eu te peguei no flagra, não dá pra esconder Eu te peguei no flagra, não dá pra esconder